Até quinta-feira, a saúde do trabalhador é tema de uma conferência do Conselho Nacional de Saúde. O evento conta com a participação de mais de mil pessoas e quer aprofundar o debate para reduzir o número de mortes no trabalho. Vamos saber os detalhes na reportagem de Carolina Becker. Esta é a quarta conferência nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora. A gente vai conversar agora com o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa. Secretário, quem participa dessa conferência e que assuntos serão discutidos? Nessa conferência nós vamos ter mais de 1.100 delegados que foram eleitos em conferências regionais envolvendo vários municípios e depois na etapa estadual. Nós tivemos conferências estaduais em todas as 27 unidades da federação com representantes de sindicatos, de centrais sindicais, dos trabalhadores da saúde, dos gestores da saúde. Então aqui nós teremos os representantes, tanto dos usuários do sistema único de saúde, como aquelas pessoas que representam os trabalhadores, os trabalhadores da saúde e os gestores. E nessa grande conferência também vai ser debatido principalmente aqueles temas de interesse da saúde do trabalhador e da trabalhadora, a implantação da nova política de saúde do trabalhador e da trabalhadora e todos os temas relacionados com desenvolvimento econômico e o aumento da saúde aos trabalhadores e trabalhadoras do país. O Brasil está hoje no quarto lugar no ranking mundial de mortes no trabalho. Qual que é o motivo dessa situação e o que pode ser feito? Para fazer comparações internacionais é melhor quando a gente usa taxas, né? Porque como o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo, em números absolutos sempre o Brasil está numa posição de ter um número muito elevado. Mas indiscutivelmente o Brasil é um dos países do mundo que reconhecidamente pelos organismos internacionais tem se organizado para garantir melhores condições no trabalho, tanto por meio de legislações, como pelo trabalho integrado entre o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério da Previdência. Nós temos aumentado o registro e a vigilância sobre os óbitos no trabalho. Nós temos aumentado o número de unidades de saúde que, no nosso caso, são centros regionais de saúde do trabalhador que trabalham de maneira articulada com emergências, com a rede de serviços de saúde para que a gente registre bem o que acontece com a saúde do trabalhador, inclusive os óbitos. E mais ainda, que cada óbito desse, que cada acidente grave gere uma inspeção no local do acidente, se tomem medidas preventivas para evitar que eles continuem acontecendo.